E aí pessoal, tudo beleza? Mando Ninja mais uma vez aqui com vocês com mais um vídeo de Power Rangers Legacy Wars, beleza? E galerinha, bem, não tem muito mais o que dizer, né? Pra quem não acompanhou o último vídeo que eu lancei, Power Rangers Legacy Wars preparou um novo personagem, um novo vilão Pra justamente chegar e aterrorizar os Rangers aqui em Power Rangers Legacy Wars, beleza? Atravessando a rede de Malfagem, Blaze, o avatar clone do mal, justamente do Devon, sabe? Do Malfagem Feroz, ele chegou a Power Rangers Legacy Wars nesta sexta-feira Ontem, basicamente, eu tô gravando agora no sábado de tarde E eu não pude, infelizmente, gravar naquele devido momento do lançamento dele o React, beleza? Ele fiquei ocupado e tal, e eu estou gravando agora, beleza? Mas enfim, galera, nós vamos acompanhar aqui o Moveset dele no vídeo E nós vamos depois partir pro jogo pra já testar o personagem Pra eu saber, expressar minha opinião E depois compartilhar gameplay com vocês, tá? No vídeo de gameplay opinião E depois, o último vídeo de Amazing Performance Pra completar a trilogia aqui do lançamento do novo personagem Que vocês bem já estão acostumados, beleza? Mas antes disso, de começar o vídeo aqui reagindo Eu só gostaria aqui de convidar os novos aqui Que estão chegando agora, que estão conhecendo o canal agora A se inscrever no canal, beleza? Gostando do conteúdo Deixa aqui o like no vídeo, que isso ajuda pra caramba, beleza? Ative o sininho de notificações, não se esqueça Compartilhe aqui o canal pra todos os seus amigos Também conhecendo o canal E, possivelmente, se juntou a nossa família de ninjas Que aí vai ajudar também aqui o canal E se quiser mais um local pra me seguir Ver coisas exclusivas, tá? Prévias spoilers do que pode estar vendo aí no canal Pesquisas e tal Com mais exclusividade E também conversar comigo diretamente Ter o Instagram que tá no primeiro comentário fixado E também na descrição, beleza? Agora, sem mais deslongas, galerinha Vamos ver o Blaze, tá? Eu não esperava que ele fosse chegar agora Porém, realmente, seria pensando melhor Realmente legal vir algum outro personagem Do Morfagem Feroz Que não fosse a trilogia dos heróis E que fosse, possivelmente, um vilão, né? Um Ranger maligno, basicamente E vamos lá O visual dele é muito massinho Uau Rapidinho Um bom ataque Aquele é o ataque que no vídeo Aquele é o ataque no vídeo Que suga energia no final Aquele é um outro combo dele Que ele faz justamente Eu disse que é cancelável Os três ataques dele E vocês viram que O segundo movimento dele Como eu havia dito no vídeo Ele vai ser cancelável E também, aqui, como a gente viu Vai ser abridor de guarda, né? Então, são três itens O segundo hit abre a guarda E pode ser cancelável também É, já Até o momento, pessoal E eu tomei um spoilerzinho Já num grupo Já comentando Que aquele Aquele movimento Que ele dá um chute Uma voadora Que eu também teorizei Que é bem semelhante A O chute e assalto Do Como é? Do Tommy Oliver Ninja branco Esse é o mesmo golpe Basicamente Só que esse daqui É um pouquinho mais lento É o mesmo golpe Só que ele é que finaliza Com mais um ataque Que faz o lançamento horizontal E rouba energia no oponente Aqui Eu soube Que aquele Último hit dele Que ele rouba energia Também é cancelável Então Aquele ataque pode servir Para abrir brecha Para combo aéreo Tá? Ou então Para roubar energia Uma coisa que eu fico interessante Porque eu não veria necessidade De você deixar O último ataque Para ser Cancelável Ao menos que eu não tivesse Uma coisa por dentro Pode ser Que no final daquele ataque Ele trave o personagem Se travar Então aí vai ter Uma justificativa Justificável De justamente Se tornar Um movimento interessante De se cancelar Porque justamente Ele abrindo a guarda Ele justamente Pode combinar Com o mal necessário Com o quebra de guarda Ou com os demais movimentos Do próprio outro Golpe principal Do Devon Ou até mesmo Um assistente Se justamente Aquele ataque Travar No último final Ele vai ser muito mais Um movimento Mais necessariamente De uso Para finalizar Um combo Do que mesmo Para iniciar um combo Mas o processo Que for para iniciar um combo Não vai dar certo Não vai ser muito bom Então a questão Do segundo hit Ser cancelável É interessante Para melhorar O potencial do combo Do Blaze Mas isso vai ser Uma coisa Que eu vou ver E vou Falar No vídeo De gameplay Opinião Se atrapalha Ou não Vamos continuar Aqui Agora sem parar Sem parar Ele tem velocidade Para isso? Não trava Vemos agora Ele não trava Ele é um personagem Bem massa Ele tem um moveset Bem massa Às vezes é incrível Como os personagens Vilões Têm Seus movesets Ou melhores Ou mais Massas Mais berés Do que justamente Os heróis Mas enfim Galerinha É o seguinte Eles demonstram Poder Sabe? É o seguinte Galerinha Ele é bom Ele é um personagem Bom Porque nós vimos Ó Ele tem Dois movimentos Abridores de guarda Ele tem O de custo Dois Ou três Agora não Agora não Estou me lembrando Que é justamente Da voadora Vertical dele A gente viu aqui Que ele não Trapa o oponente Então é possível Se está combinando Com ele Ele rouba Energia Nós vimos Que ele tem Um outro golpe O principal De custo Três Que é justamente Cancelar No segundo hit E no segundo hit Acertando Abre a guarda Também Faz lançamento Horizontal Também Assim como o primeiro De rouba energia E o dos especiais Dele Nós temos Que Um quebra de guarda De custo Quatro Que justamente É uma corrente Que eu lembro Ele disse Que é uma corrente Se acertar Ele lança Mais um ataque De energia Que esse ataque De energia Para quem não entendeu Olha que ele fica amarelo Ele ali deixa momentaneamente Bloqueado Os assistentes E justamente Ele é um movimento De média distância Então é aquilo A gente viu aqui Que para balancear Um pouco mais O quebra de guarda Que seria Chatinho Ele tem uma velocidade Comum De um quebra de guarda Não é Não tem velocidade Rápida Então Isso já dá uma amenizada No potencial dele Porém O Justamente O último movimento De ele Que ele não tem super Que é O copo especial Dele Lâmina É um de curta distância Sabe É um de curta distância Eu não acho Que seja de média distância Ele parece que não Dá um dash Muito alto Acho que É de curta distância É de curta distância Eu já vi E Só que aquilo É bem rápido Então Ele também É abridor De guarda Para combo E abridor de combo Porque justamente O último movimento Que ele dá Aquele Que ele dá Aquele negócio Lá com a explosão De energia Que a gente já leu No vídeo anterior Ele justamente Vai estar Fazendo o lançamento O lançamento vertical Do personagem Para cima Possibilitando Para Recuperar um pouquinho De energia E utilizar Quebra de guarda Assistente Ou O copo principal De ele também Então, esse personagem, apesar das habilidades de guarda dele serem de curta distância, ele realmente tem uma vasta gama de opções para se utilizar. Só que tem uma coisa, por serem basicamente cara a cara os movimentos dele, justamente golpes, e por justamente os movimentos, os melhores movimentos dele estarem traçados aos golpes, ele justamente cai um pouquinho na questão do Preston. Porque o do Preston, os melhores movimentos dele, assim como também o do Dominic, que é o nosso Ranger Rhinoceronte, os abridores de guarda dele também ocorrem justamente cara a cara. Então, por conta dessa limitação de distância, fica meio que previsível que você vá utilizar justamente, que são golpes. Então, o mindset dele pode ser meio previsível, tá? Diante das opções que ele tem, o que vai fazer muita gente apelar para defesa e defesa para lhe contra-atacar. É uma questão, mas que o personagem tem potencial, tem sim, é interessante, já posso dizer que é um bom personagem e a gente vai verificar como um todo o potencial desse personagem com equipe, potencial de combo, verificar aí, talvez algumas fraquezas, alguns erros, tudo, no vídeo de Gameplay Opinião que eu vou comentar, tá? Junto com as Gameplays. Mas já posso dizer que é um personagem realmente interessante, para quem é fã, vale a pena justamente estar pegando, tá? Bem diferente. E sem super, claro. Então, não deve ter limitação de dano por golpe. Porque, como vocês já estão acostumados a saber, geralmente quem tem supers tem danos nos seus movimentos normais de golpe, mas limitado por conta do super. Mas, enfim, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado, beleza? Ele, só para finalizar, é um personagem combador, tá? Ele é um personagem combador e apetor de guarda, não é um combador de combo pesado. Por mais que o movimento de quebra de guarda dele seja de velocidade normal, mas por pouco pergada de distância e tem o custo 4, ele até é bem mais um personagem combador aéreo e pesado, não, quer dizer, combador aéreo principalmente e combador apetor de guarda, o que mesmo é um combo pesado. Mas, enfim, pessoal, é isso, beleza? Eu vou dar mais explicação aí depois que eu testo o personagem e o vídeo de Gameplay Opinião, beleza? Eu vou ficando agora por aqui. Valeu e fui! Tchau, tchau!